E aí, gente, prontinhas pra dica de hoje? Olha esse lacinho maravilhoso que eu tô trazendo pra mostrar pra vocês, dividir essa dica com vocês. Fiz ele assim, no biquinho de pato, parzinho, ó, isso aqui é emborrachado, e usei ele também no arquinho, olha que lindo pra completar a coleção do cupcake, olha como que ele ficou um escândalo. Mas fiz ele também na tiarinha de bebê, ó. Olha que delicadeza, gente, olha que lacinho econômico, fácil de fazer e lindo. E essa é a dica que nós vamos fazer agora. Vem comigo? Agora, nós vamos aos materiais necessários, tá? Pra estar fazendo esse lacinho. Aqui, ó, eu vou trabalhar com um par. Então, você vai pegar a medida que eu vou passar e vai duplicar, tá bom? Eu, ó, escolhi esse aplique aqui emborrachado, já preparei ele costurando com um pedacinho de feltro e o nylon de 25mm, tá? Depois vocês vão ver como que eu faço pra poder estar colando. E as fitas, vai ser a número 2, jeans. Eu vou usar o biquinho de pato 5,5, já deixei ele encapadinho, até etiquetado, tá? E essa etiquetinha, ela é da C Republic, tanto a tag quanto a etiquetinha da C Republic, tá bom? Pra cada lacinho, eu vou estar usando dois pedacinhos de fita de 7cm. Esse jeans é esse lacinho de cima. Então, aqui no lacinho de cima serão 7cm. O amarelinho serão dois pedaços da fita número 9 de 8cm, gente, tá? Ó, de 8, de 8cm, tá? E o amarelinho é essa parte aqui. E o rosa, que é essa parte de cima do laço amorzinho, duas vezes 17cm. Essa medida de 2, 2, 2, é pra cada laço. Então, se você for fazer o parzinho, vão ser 4 de cada, tá? Então, vamos à montagem, porque ele é rápido e fácil de fazer. Antes de selar as pontas, eu faço isso aqui, ó. Eu dobro, faço essa marcação aqui, ó lá, bem no meio, na pontinha, e faço isso aqui, ó. Vou fazer de um jeitinho assim, dobrei no meio, ó. Venho aqui, vou acertar, fazendo um telhado, viu? Aí, eu vou virar pra cá, ó lá. Ficando bem certinho. Ficando dessa forma aqui. Aí, eu vou botar um bico de pato aqui. Você pode botar um alfinete também, tá? Aí, agora, eu vou selar. Eu gosto de selar elas juntas, tá? Vou pegar a amarela, vou dobrar ao meio, e vou selar também. Agora, ó, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar nessa posição, e vou ver se está com 5 centímetros, tá? Agora, eu viro pra cá, e coloco o bico de pato segurando aqui. Esse ficou desse lado, né? Agora, nós vamos marcar o outro lado. Vou fazer a marcação aqui no meio. Vou dobrar assim, ó, fazendo a ponta, que é o telhado, o telhadinho, né? Pirâmide. E vou fazer isso aqui. Aqui, vou acertar bem as pontinhas no meio. Ó lá. Agora, vou selar as duas pontas. Prontinho. Vou botar agora um biquinho de pato, pra me dar apoio. Ok. Agora, eu faço o mesmo com esse pedacinho aqui. Vou colocar nessa parte, que agora ele vai ficar virado ao contrário. Tem que ser um virado pro outro ali, ó. Trago aqui. E vou botar o bico de pato assim. Aqui, ó. Ficou certinho, gente. Mesmo tamanho. Um virado pro outro. Então, nós vamos pegar agora essa parte. Tá? Você lá. Aí, eu vou pegar esse aqui e vou colocar aqui. Vou pegar este daqui. Vou colocar aqui. Agora, eu vou preparar pros pontos. E prontinho. Já preparei pros pontinhos, tá? Serão seis pontinhos. E olha como que eu fiz. Isso aqui é a caneta mágica. Eu marquei pra vocês terem noção na largura do ponto. Um pontinho no amarelo e cinco na parte jeans. Então, vamos lá. Vou alinhavar pra vocês verem, ó. Eu vou entrar pela parte de cima. Vou dar um ponto. O segundo, eu já vou sair aqui. Pegando essa parte, tá? Um, dois, olha lá. Agora, ó. Três. Quatro. Cinco. Agora, esse pontinho aqui, você tem que pegar todas as pontinhas ali, ó. Principalmente, essa pontinha aqui, ó. De dentro, ó lá. Então, ó. Seis. Vou puxar. Vou acertar. E olha que lindo que ele fica. Agora, eu vou voltar. Voltar pra poder ficar bem firme. E ele já vem todo armadinho ali, ó. Prontinho. Agora, eu vou cortar. E vou fazer o mesmo ponto no outro lado. Prontinho, gente. Olha aqui. Fiz o mesmo alinhavo. Agora, nós vamos unir os dois lacinhos com a cola quente, tá? Se você quiser fazer essa união com a linha, alinhavando, não é mesmo? Tranquilo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. deixar esfriar. Enquanto isso, vou pegar a fita número dois pra já ir preparando, ó. Fita número dois. Agora, vou colocar aqui o bico de pato, tá? Sendo que um bico de pato ele vai ficar virado pra cada lado. Então, ó. Esse aqui tem que ser pra esse lado, tá? O oposto do outro. Agora, eu vou pegar e vou girar aqui, ó. vou cortar. Eu só tô dando uma voltinha, tá? Vou dar uma selada aqui. Vou passar cola quente. Vou abrir. Tá? Ok. Agora aqui eu faço cola quente. É um laço levíssimo, gente. Muito levinho e muito fácil de fazer. Vou dar aquela arrumadinha aqui. Aqui. E olha que lindo que ele fica. Agora eu vou passar cola quente aqui e vou colocar o aplique, gente. Ali, ó. Colei no feltro, tá? E prontinho. O lacinho já está pronto. Falei pra vocês que era fácil, rápido. E tá aqui essa super dica pra vocês, tá? Olha, eu vou estar postando lá no Insta os modelos com algumas informações, tá bom? E principalmente preço, gente. Vai lá. Tanto no Insta quanto no Face. Se você quiser ver por quanto eu vendo esse parzinho, não deixe de ver na descrição, tá? E me diz aí o que você achou dessa coleção maravilhosa que tá vindo pro Dia das Crianças, deixe no comentário. E, ó, um beijo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês produzam bastante. Mas, acima de tudo, eu quero que vocês lembrem dessa frase que eu vou dizer. só vai dar certo se você tentar. Só vai dar certo se você acreditar. Só vai dar certo se você movimentar. Um beijo. Fique com Deus. E tente, acredite, porque tudo é possível. Até a próxima dica.